Olá, quarta-feira 20 de junho de 2012, comemoramos hoje o Dia do Pescador e também o Dia Mundial do Refugiado. TVC Notícias está no ar e você confere agora quais são os destaques da edição de hoje. Número de arrombamentos está dentro da média na capital do trabalho. Iveco de Concórdia lança três novos caminhões. Em breve, Concórdia terá voos regulares para Florianópolis e ainda saiba qual foi a avaliação da feira de adoção de animais. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente volta já. C.C.A. Contabilidade. Uma solução completa em assessoria e contabilidade para o sucesso da sua empresa. Profissionais qualificados em constante evolução fazem da C.C.A. Contabilidade uma empresa dinâmica e atualizada. A C.C.A. Contabilidade investe em tecnologia para melhorar os serviços e manter a comunicação ética e eficaz com os clientes. C.C.A. Contabilidade. Na Domingos Machado e Lima. Fone 3425 5555. Tem muita gente que pensa diferente. Que transforma o lixo em design, por exemplo. Ou que usa o carro para passear e a bicicleta para trabalhar. A Cicobi Credial que oferece todos os produtos e serviços de um banco. A diferença é que compartilha os resultados com você. Com 27 anos no mercado, há 5 anos oferece a livre admissão de associados. Cicobi Credial que cooperando e pensando diferente em Concórdia. É tempo de participar. A decisão é agora. É você ajudando a escolher. O melhor para a Concórdia crescer. Para obras, esporte e cultura. Para o transporte e para a agricultura. Para a saúde e para a educação. O que vale a sua opinião. Orçamento participativo. Para a nossa vida melhorar bem mais. Orçamento participativo. É tempo de participar. Parece exagero, mas é assim que você se sente quando tem InvioSat Segurança. Presente em todo o estado de Santa Catarina. Tecnologia de ponta, funcionários treinados e veículos equipados para proteger sua família e seu patrimônio. Escolta Armada. Segurança eletrônica e integrada. InvioSat Segurança. Você sempre seguro. Olá. Um levantamento apresentado pelo comandante da Polícia Militar de Concórdia, o Tenente Coronel Givanildo Arruda, aponta que o número de arrombamentos registrados no município está dentro da média. Segundo as estatísticas, desde o início do ano, foram registrados cerca de 160 ocorrências relacionadas a furtos e roubos. Foram 39 casos em janeiro, 45 em fevereiro, 40 em março e 35 em abril. Nesta semana, o tema também foi debatido pela Câmara de Vereadores. Os parlamentares cobraram mais efetivo e estrutura para o setor. Na noite de ontem, a Iveco reuniu convidados para apresentar três novos lançamentos da marca. Você acompanha agora mais informações sobre estes lançamentos na matéria. Na noite da última terça-feira, a Carbone Iveco de Concórdia reuniu amigos e colaboradores para apresentar três grandes novidades. Exatamente, nós estamos lançando toda a linha Euro 5 dos caminhões leves, os semi-leves e os semi-pesados, atendendo as normas do Proncom P7, onde esses caminhões começam a andar sem poluição. Não totalmente, vamos dizer, eliminando 95% da poluição do NOx que sai para gerar o efeito estufa. Então, as montadoras também já estão se preocupando com o meio ambiente e isso para nós é muito importante, que estes caminhões estejam rodando o quanto antes. Os novos modelos trazem consigo todo o diferencial oferecido pela marca Iveco. Nós estamos ali apostando na marca, nas vendas, que vem crescendo bastante. Estamos, inclusive, dando quatro anos de garantia nesses caminhões. Estamos oferecendo dois anos de manutenção de filtros e óleos, sem custo para os transportadores. Então, este é um grande diferencial que nós temos na marca Iveco hoje. Outra novidade da Iveco é o novo gerente, João Ferre, que nos falou sobre os novos desafios à frente da empresa. Sou um grande de estar, realmente não deixa de ser um grande desafio, porque eu venho de uma marca líder de mercado, uma concorrência forte, mas isso faz com que a gente cresça pessoalmente para os novos desafios e enfrentá-los aí no dia a dia, sem problema nenhum. O pessoal que quiser vir aqui bater um papo com o senhor e conhecer os lançamentos, está convidado para chegar. Estejam à vontade, nós estamos aí durante toda a semana, hoje é o lançamento oficial, mas estamos ali para mostrar todos os caminhões, todas as novidades, todos os acessórios, equipamentos obrigatórios, que nós temos aí com bastante novidades, tá? Restam poucas vagas para as inscrições do Festival da Canção Municipal e Intermunicipal Canto Livre Concórdia, 78 anos, cujas inscrições gratuitas encerram-se no próximo dia 22 de junho e o festival será realizado nos dias 23, 24, 25 e 26 de julho no Centro de Eventos Concórdia. Nesta edição, com premiação de mais de R$ 20 mil aos candidatos vencedores. Segundo a integrante da comissão organizadora do festival, Kellen Cristina Casado, os interessados podem se dirigir à Fundação Municipal de Cultura de Concórdia no setor de oficinas artísticas. Há vagas nas categorias Infanto, Juvenil Municipal, Adulto Municipal Sertanejo, Adulto Intermunicipal Popular, Adulto Intermunicipal Sertanejo e categoria de composições inéditas Municipal e Intermunicipal Livre. Para maiores informações, basta entrar em contato, desculpe, com a Fundação Municipal de Cultura de Concórdia pelo telefone 49 3442 3930 ou acessar o site cantolivre.sc.gov.br E depois dos comerciais, você vai ver aqui no TVC. Em breve, Concórdia terá voos regulares para Florianópolis e saiba qual foi a avaliação da feira de adoção de animais do último sábado. É daqui a pouco no TVC Notícias e a gente se vê em dois minutos. É tempo de participar A decisão é agora É você ajudando a escolher O melhor pra Concórdia crescer Pra obras, esporte e cultura Pro transporte, pra agricultura Pra saúde, pra educação O que varia a sua opinião Orçamento participativo Pra nossa vida melhorar bem mais Orçamento participativo É tempo de participar Parece exagero Mas é assim que você se sente Quando tem InvioSat Segurança Presente em todo o estado de Santa Catarina Tecnologia de ponta Funcionários treinados E veículos equipados Para proteger sua família e seu patrimônio Escolta armada Segurança eletrônica e integrada InvioSat Segurança Você sempre seguro Tem muita gente que pensa diferente Que transforma o lixo em design, por exemplo Ou que usa o carro para passear E a bicicleta para trabalhar A Cicobi Credial Que oferece todos os produtos e serviços de um banco A diferença é que compartilha os resultados com você Com 27 anos no mercado Há 5 anos oferece a livre admissão de associados Cicobi Credial Cooperando e pensando diferente em Concórdia CCA Contabilidade Uma solução completa em assessoria e contabilidade Para o sucesso da sua empresa Profissionais qualificados em constante evolução Fazem da CCA Contabilidade Uma empresa dinâmica e atualizada A CCA Contabilidade investe em tecnologia Para melhorar os serviços E manter a comunicação ética e eficaz Com os clientes CCA Contabilidade Na Domingos Machado e Lima Fone 3425 5555 E uma bancada de advogados Contratados pela ABVS Que deu parecer favorável Sustentando que os bombeiros voluntários Têm condições de realizar as vistorias técnicas no Estado A intenção é desarticular a defesa Do deputado Sargento Soares Que é contra a PEC Que tramita em Florianópolis Na defesa, os advogados pontuam Que a carência de recursos orçamentários Materiais e humanos Justificam a união de esforços Com vistas à resolução da questão específica Na conclusão do parecer Os advogados ainda pontuam Que a PEC 001 de 2012 Necessariamente precisa ser aprovada Dando total autonomia e competência municipal Para formalização de convênio Entre município e voluntários Vamos conferir no mapa Vamos conferir no mapa a previsão do tempo Para os próximos dias E também fará barreiras As conhecidas blitz em diversos dias e horários Durante o dia O comandante da Polícia Militar Tenente-Coronel Givanildo Arruda Informa que serão fiscalizados documentos vencidos Falta de documentos Principalmente a Carteira Nacional de Habilitação A cada dia, segundo o comandante Será priorizado um tipo de veículo Um dia serão fiscalizados motos Outro automóveis E no outro caminhões com baús O Tenente-Coronel lembra que mais uma vez A Polícia Militar está avisando Com antecedência que realizará as barreiras E por isso quem estiver cometendo infrações Não poderá reclamar se for flagrado nas operações Vamos conferir agora os indicadores financeiros E a região poderá contar nas próximas semanas Com uma linha aérea Ligando o extremo oeste com o litoral de Santa Catarina Depois de reunião em Porto Alegre A direção da empresa sinalizou Para a viabilização de voos regulares Partindo de São Miguel do Oeste Seguindo para Concórdia Passando em Lages E chegando a Florianópolis O prefeito João Girardi Participou do encontro E saiu muito satisfeito E com esperança de que a linha aérea Irá garantir mais uma alternativa Para a população regional Que depende exclusivamente do aeroporto de Chapecó A NHT, a empresa gaúcha Pretende iniciar a operação Com uma aeronave de 19 lugares Ligando a região com o litoral A Prefeitura de Concórdia Deverá investir na instalação De um ponto de abastecimento de aeronaves em Concórdia Para definitivamente atender todas as exigências E garantir a segurança dos passageiros Novos encontros com os dirigentes da NHT Linhas Aéreas Devem ocorrer nos próximos dias Visando acertar os horários dos voos Nesse primeiro momento Ficou pré-estabelecido que a previsão É chegar em Florianópolis Por volta das nove e meia da manhã O horário de retorno É que ainda está sendo definido pela empresa Visando atender a grande demanda Que a região possui para voos comerciais Representantes da Prefeitura de São Miguel do Oeste Também participaram do encontro na capital gaúcha E a discussão envolvendo o plano de voos da NHT Linhas Aéreas também depende de alguns detalhes No aeroporto daquela cidade Conforme Girardi, são pequenos detalhes Que já estão sendo resolvidos Com um grupo de especialistas E que em curto espaço de tempo Estarão regularizados para começar a operação Com a rota extremo-oeste ao litoral catarinense E no último sábado A equipe do TVC acompanhou a realização Da feira de adoção de animais E hoje você acompanha a avaliação Do trabalho realizado Vamos conferir No último sábado, dia 16 A ONG Com Animal Realizou uma feira de adoção de animais Está aqui comigo novamente A voluntária Daniela Que vai dizer pra gente como é que foi essa feira Bom dia, Dani A avaliação dessa feira do último sábado Bom dia, Tati Então, a feira foi muito legal Assim, a gente chegou Eu particularmente não participei Mas as voluntárias que estiveram Falaram que eles estavam preparando a casa E já tinha uma fila grande De pessoas interessadas em adotar Isso é muito bom Saber que tem pessoas que estão colaborando Com o nosso trabalho Que estão dando um lar com carinho Com amor para esses animais Que já sofreram tanto, né Pelo abandono Pela falta de comida Pelo frio Então, foi muito legal Assim, sentir essa Essa Aceitação Da comunidade de Concórdia Pelos animais abandonados Dani, e quem por uma causa Não conseguiu ir até a casa no sábado Mas tem interesse em adotar Tem interesse em ter um animalzinho E cuidar com carinho Faz como? Então, pode entrar em contato Pelo nosso celular Que é o 8412-2011 A pessoa que vai atender Vai passar para eles Primeiro, a gente tem um álbum De fotos dos nossos animais Que a gente pode estar enviando por e-mail Se a pessoa tem acesso à internet E também a gente pode estar fazendo entrevista Agendando para fazer entrevista E levar a pessoa para ver o animalzinho também Ou levar o animal até a pessoa O animal que ele escolher pelo álbum A gente está fazendo dessa forma Para facilitar a pessoa Visualizar o animal Que às vezes o lar temporário é tão longe Que a gente precisa Antes ver qual o animal que ele prefere Dani, a gente esteve presente na feira Os telespectadores vão conferir agora Algumas imagens dos animais que estavam lá E a gente pode perceber Que eles chegam até vocês bem debilitados Como é que está essa situação aqui no nosso município? Então, eles chegam às vezes famintos Costelinhas aparecendo Às vezes com alguma doença Que a gente precisa fazer o tratamento Eles chegam bastante debilitados A gente já teve casos Que a gente precisou fazer uma recuperação Em questão de alimentação Para o animal ficar forte Para a gente poder começar o tratamento De uma patinha quebrada Ou uma sarninha Que às vezes eles estão abandonados na rua Estão jogados E as pessoas que abandonam Não têm consciência Que tem muitos vírus Tem muitas bactérias na rua Que eles podem adquirir uma doença Então, antes de encaminhar para adoção A gente procura verificar A condição do animal Se tem como Só que também Como ele ir já para a feira Mas também às vezes não dá tempo Porque as pessoas Como aconteceu no sábado As pessoas trazem para casa Comunicam a gente Apareceu um animalzinho aqui Que precisa de lar A gente já falou Leva lá na casa Que já vai ter a feirinha Então, às vezes não tem esse tempo hábil De a gente verificar a situação do animal Antes de mandar para a adoção Tanto porque a gente não tem espaço Para a gente estar colocando o animalzinho Temporariamente Assim, num espaço nosso Eu digo, né Para a gente estar acompanhando A situação mais de perto Talvez uma solução Para esse problema Seria a castração Que vocês estão oferecendo Como é que funciona Essa questão? Então, Tati A gente tem Uma parceria Com a prefeitura De Algumas castrações gratuitas Para fazer parte dessa Dessa castração gratuita A pessoa tem que ter renda A renda deve ser Três salários mínimos A renda familiar Então, teria que também Entrar em contato conosco Pelo nosso telefone E agendar A gente faz o agendamento da castração A castração é o único meio Que nós temos para diminuir A população de animal Na nossa cidade Se você tem um animalzinho E você não quer Que ele procrie Ou você vai dar a injeção Que pode causar câncer futuramente Ou você faz a castração A castração é o único meio mesmo Que a gente tem Para evitar a procriação Sem controle, né Porque tem A gata, por exemplo Cada dois meses Três meses Ela está entrando no cio A gente já pegou Situação de gatas Assim, para encaminhar Para a castração Que ela nem tinha desmamado Os filhotinhos E já estava grávida novamente Então É importante Que as pessoas Se conscientizem Às vezes é falta De informação, né E até esse é o nosso verdadeiro trabalho É conscientizar a população É levar a informação Para a população E uma cachorra A cada seis meses Também está entrando no cio Então E normalmente as linhadas Não são de um filhote São de quatro Cinco Dez Doze Animal de grande porte, né Então E nem todo mundo Que pega o animal O filhotinho Vai cuidar Às vezes eles pegam o filhote E O filhote cresce E cresce mais do que eles esperavam E daí Existe o abandono Então A castração é para evitar Esses Esses Problemas, né E quem tiver Dani Interesse em ajudar Com o animal De alguma forma Também A gente centraliza mais, né Pelo Pelo Celular Também pode entrar em contato A gente faz uma Faz um cadastro, né Quem gostaria de ser voluntário Ou quem gostaria de Doar ração Doar cobertores Que agora no frio A gente precisa bastante, né Cobertor velho Pode ser um Qualquer Qualquer ajuda é bem-vinda, né E também a gente tem O nosso site agora Que tem bastante informações, tá O site é www.animal.com Tá Então é só Também procurar no Google Que encontra Encontrará Nosso site Lá tem todas as informações Inclusive telefone Tem algumas notícias, né Tem os animais Produção Tem as fotos lá Então Tá aí mais uma Ferramenta Que vem auxiliar Nosso trabalho Então A gente gostaria Tati Também de agradecer As pessoas As pessoas Que tem colaborado Com a gente Cedendo um canil Que a gente Tanto precisa Tem pessoas aí Que cederam Praticamente o espaço Todo da casa deles Pra gente Tá colocando cachorros, né E A gente não vai citar Nomes aqui Mas Porque a gente pode Esquecer alguém Então A pessoa sabe Quem tá ajudando Sabe Então a gente gostaria De agradecer De coração Por essas pessoas Estarem abrindo A porta das suas casas Para os animais Abandonados Tá E quem gostaria De ser lá Temporário Tanto pra cachorro Quanto pra gato A nossa maior dificuldade Realmente É os gatos O cachorro A gente tem É mais fácil Encontrar Mas gatos As pessoas Não só as pessoas Mas Por falta de espaço Ou Por qualquer outro motivo A gente não tem Lar temporário Então Se você gostaria De ser Um lar temporário Também por favor Entre em contato Com a gente Que será Uma ajuda imensa É isso aí Obrigada Dani E você confere então Um pouquinho mais Imagens dos animais Que estavam na feira Do último set Do último set Do último set O TVC Notícias de hoje Vai ficando por aqui As reportagens E toda a programação Da TV Você pode conferir Pelo nosso site www.tvconcordia.com.br Também pela nossa página No Youtube www.youtube.com Barra TV Concordia 21 Você ainda pode nos seguir Pelo Twitter Arroba Magazine 21 Underline TV Novas informações Você confere Amanhã Até lá Tchau 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 Tchau